Engenheiros da NASA estão intrigados com os dados inesperados enviados do espaço interestelar pela sonda Voyager 1. É a resposta à mensagem que Voyager 1 enviou aos alienígenas há 45 anos? Segundo alguns cientistas sérios, recebemos a primeira mensagem de uma inteligência extraterrestre. Ou os dados confusos vêm de uma força da natureza totalmente nova que mudará para sempre nossa imagem do universo? Provavelmente quase nenhum de vocês se lembra do lançamento da sonda Voyager 1, porque isso foi há bastante tempo. Em 1977, a espaçonave, junto à sua irmã Voyager 2, iniciou sua jornada. O objetivo? Explorar os planetas exteriores. Voyagers 1 e 2 foram construídas às pressas. Uma constelação planetária favorável ofereceu uma oportunidade única para enviar as sondas a Júpiter, Saturno e aos planetas exteriores em um curto tempo. As sondas são simples, não maiores que um Fiat, e seriam construídas mais ou menos como um gravador em comparação a um computador atual. Seriam necessários 5 anos para a missão principal das duas, e na época, todos já ficaram felizes por vê-la sobreviver ao lançamento e seguir em frente. Voyager 1 seguiu diretamente através do cinturão de asteroides. O perigo era grande de perder a sonda, portanto, foi enviada uma segunda sonda construída de forma idêntica a caminho. Se Voyager 1 sobrevivesse à passagem, teria sido uma prova de que tais rotas de voo para as sondas técnicas também seriam possíveis posteriormente. Voyager 1 sobreviveu à passagem pelo cinturão de asteroides, sem problemas. A sonda já viaja no espaço há mais de 45 anos, e foi o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. Pela primeira vez, cientistas tiveram nas mãos dados de uma área que tinham visto milhares de vezes através de seus telescópios, mas nunca conseguiram adivinhar como de fato era composta a grande escuridão do cosmos. Deixe-me dizer com antecedência, os resultados das medições chocaram a comunidade científica. Não era o que esperavam. Mensagem aos extraterrestres Você acreditaria se eu lhe dissesse que em 1977, ninguém sabia ao certo se não havia alienígenas no sistema solar? Pode acreditar, porque Voyagers 1 e 2, em 1977, carregaram cada uma um disco de ouro conhecido como Voyager Golden Records. Esses registros foram projetados para representar a vida e a cultura da Terra, para possíveis civilizações alienígenas. Na época, não sabia-se ao certo se não havia naves alienígenas viajando em algum lugar perto de nossa porta, ou vivendo em alguma lua do sistema solar. Naquela época, pesquisadores podem ter esperado que Voyagers 1 e 2 voassem cada vez mais longe no universo após sua simples missão. Em várias dezenas de milhares de anos, as duas alcançarão os primeiros sistemas solares vizinhos. Imagine só, um objeto voador construído por nós precisa de milhares de anos para chegar às estrelas mais próximas. As distâncias no espaço são de fato gigantescas e, geralmente, ignoramos isso. Sabemos, pelas imagens de Hubble e James Webb, das regiões mais remotas do universo, de próxima Centauri, o sistema estelar mais próximo que conhecemos, detalhes científicos. Mas nunca seríamos capazes de chegar a esses locais. Mesmo Voyagers 1 e 2, pequenas sondas leves e ágeis, provavelmente levariam mais de 20 mil anos para fazer uma visita aérea. Se forem encontrados e investigados por uma civilização no universo, esses seres encontrarão os dois discos dourados. Ambos são projetados como discos e têm 12 polegadas de diâmetro. São cobertos por uma capa protetora de alumínio gravada com o gás nobre urânio-238, para marcar o período de nossa civilização. Além disso, está incluída uma agulha e instruções simples em desenhos simbólicos que explicam como tocar o disco. O conteúdo das placas foi cuidadosamente selecionado para transmitir um amplo aspecto do nosso mundo humano. Incluem saudações em 55 idiomas diferentes, sons naturais da Terra, como trovões, cantos de pássaros e o som das ondas, e uma seleção de peças musicais de diferentes culturas e épocas, da música clássica ao rock'n'roll. Outras 115 imagens codificadas com um código especial mostram aspectos da vida na Terra, pessoas, animais, obras de arte e esquemas científicos. Agora, você deve estar se perguntando sobre uma possível resposta em 30 mil anos ou mais? Bem, talvez já tenhamos essa resposta sem nem perceber. O mistério do espaço interestelar Antes das Voyagers 1 e 2 cruzarem a fronteira mágica da heliosfera, ninguém sabia exatamente onde termina a esfera de influência do nosso Sol e onde começa o espaço propriamente dito. O Sol é a enorme fornalha brilhante no centro do sistema solar, soprando constantemente fluxos de partículas carregadas do Sol para o espaço. Essas correntes e a força magnética do Sol formam um complexo ecossistema estelar, a heliosfera. Sem essas correntes e a atmosfera que o Sol forma com elas, não teríamos calor em nosso planeta e estaríamos indefesos contra a radiação do cosmos. Desta forma, o Sol envolve todos os planetas numa concha protetora. Em algum ponto, a muitos bilhões de quilômetros de distância do Sol, os fluxos de partículas se perdem. Eles encontram o meio interestelar, o vasto espaço negro e vazio entre as estrelas e sistemas estelares. Por muito tempo, foi um mistério onde termina esta esfera de influência das correntes solares e onde começa a esfera de influência do espaço interestelar. Desde 25 de agosto de 2012, pesquisadores sabem mais, porque naquele dia, Voyager 1 foi a primeira espaçonave a romper a heliosfera e entrar no espaço interestelar. Contudo, a esfera de influência do nosso Sol não terminou abruptamente e nem um pouco como os cientistas imaginaram. Em vez disso, as correntes solares parecem estender-se profundamente no cosmos. Só mais de dois anos depois, em 15 de dezembro de 2014, é que os dados de medição forneceram mais provas de que Voyager 1 tinha de fato entrado no espaço interestelar. E aí, o próximo choque aguardava os cientistas. Primeiro, Voyager 1 ficou completamente desorientada no espaço interestelar. Dados malucos inicialmente provocaram confusão. Alguns pensaram que era uma possível mensagem enviada por alguma força alienígena. Os códigos eram estranhos, muito estranhos, e enquanto alguns pensavam que tinham de ser decifrados, outros viam nos dados simplesmente um defeito. Alguns cientistas ousaram dizer que poderiam existir até então desconhecidas formas de vida no espaço vazio do universo, ou que fluxos de comunicação de espécies extraterrestres deslizavam pelo espaço vazio como ondas de rádio. Teria a Voyager 1 detectado essas correntes e enviado uma mensagem? Éramos muito teimosos e talvez inexperientes demais para entendê-las? Você já deve imaginar que os cientistas conservadores prevaleceram mais uma vez. Oficialmente não houve nenhuma mensagem misteriosa, mas um erro nos sistemas de comunicação que determinaram a posição da Voyager 1 no espaço. Disse que a fonte dos dados defeituosos foi o chamado Sistema de Articulação e Controle de Altitude, ou AACS, para abreviar. A NASA já temia pelo futuro da sonda. Voyager 1 havia ficado decrépita, era a explicação oficial, mas então o defeito pôde ser corrigido e o fluxo de dados voltou ao normal. Se agora o trabalho de reparação realizado a partir da Terra trouxe o sucesso, ou se a estranha mensagem do espaço vazio simplesmente passou, cientistas discutem novamente. Mais dados estranhos Pouco depois do choque, cientistas passaram a lidar com os dados inesperados. Voyager 1 relatou uma força estranha, vinda do espaço interestelar, que não deveria existir lá. Possivelmente, trata-se, portanto, de uma outra força elementar, que até agora não conhecemos. Agora, é claro, cientistas esperam que as Voyagers 1 e 2 estejam operacionais por mais algum tempo e forneçam muitos outros dados do espaço interestelar. A maior parte do equipamento técnico das sondas está desligado há anos. Apenas os equipamentos de medição mais essenciais, que podem detectar correntes de partículas ou forças magnéticas e elétricas, ainda registram qualquer alteração, por menor que seja, no percurso da sonda. A missão continua. Quando Voyager 1 foi lançada a bordo do Titan 3, da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, em 5 de setembro de 1977, ninguém imaginava que 45 anos depois o contato com a sonda ainda estaria ativo. As gêmeas Voyager tornaram-se queridas pela NASA e por todos que trabalham com elas. Muitos cientistas ou funcionários de centros de controle passaram quase a vida inteira acompanhando a jornada das Voyagers 1 e 2. As imagens de Júpiter tiradas pela Voyager 1 em janeiro de 1979 são consideradas inovadoras hoje. Devido à melhor resolução fotográfica possibilitada pela primeira vez, por uma maior aproximação, as luas jupiterianas foram visíveis pela primeira vez. Os anéis de poeira fina apareceram diante dos olhos de pesquisadores pela primeira vez. E os campos magnéticos e as radiações nunca antes imaginados puderam ser determinadas. Em 1980, Voyager 1 forneceu imagens únicas de formações complexas nos anéis de Saturno e os instrumentos analisaram as atmosferas de Titã e Saturno pela primeira vez. Após esses sucessos, engenheiros expandiram os objetivos da missão para incluir mais dois planetas principais, Urano e Netuno. Juntas, as duas sondas exploraram 48 luas, 4 planetas, uma variedade de campos magnéticos planetários e numerosos anéis planetários. Mesmo em sua casa, o então distante planeta Terra, a sonda acertou como nenhum veículo antes. A imagem, que mostra a Terra como um ponto azul claro na escuridão do cosmos, é considerada uma das melhores da história das viagens espaciais. Foi tirada em 14 de fevereiro de 1990 e foi a última imagem tirada antes dos sistemas de câmeras da sonda serem desligados para economizar energia. Foi quase como uma última retrospectiva, Voyager 1 se despedindo e partindo em uma longa jornada para um destino desconhecido. Nos círculos espaciais e de engenharia, as duas sondas são lendas. E cientistas envolvidos têm dificuldade em imaginar a vida sem as Voyagers 1 e 2. Se tudo correr bem, as duas pioneiras espaciais continuarão acessíveis até o final da década. Entretanto, demora mais de dois dias para que um sinal das sondas chegue até nós. Apenas por três antenas de altíssimo desempenho, distribuídas por todo o globo. A potência anual da nave espacial é reduzida em cerca de 4 watts, limitando o número de sistemas que podem ser operados. Voyager 1 parece estar obtendo e transmitindo dados científicos normalmente, novamente após o abalo. Ao menos na maioria dos casos, está recebendo comandos da Terra e executando-os. Assim, ainda poderemos descobrir o que Voyager 1 realmente encontrou no espaço interestelar. Inscreva-se e aguarde os próximos vídeos incríveis!